Oi gente, eu não fiz muita coisa no vlog de hoje, na verdade eu não fiz nada. Agora já são 6 horas da tarde e a gente tá indo trocar os presentes com a tia Raquel. Olha gente, que fofinha. E gatinho, eu tô com essa blusa e esses shorts e um chinelo. É muito fofo, eu queria mostrar minha capinha, então vamos ali no espelho. Daí eu mostro pra vocês. Olha gente, essa capinha. É a Minnie Azul. Muito fofo, né? Não pega, mas é aquele ali, ó. Acho que ele não escuta. Olha gente, só tá muito bonito, só tem manivernado de perto. Olha, ele foi pra lá, também. Eu fiquei olhando pro sol, daí eu fico assim na luz, né? Pra ficar melhor. A Sophie, ela também tá aqui, com as orelhinhas super fofas, eu tô de rosa. E a Sophie, ela tá com esse look. E... Vamos ver, né? Se é o que vai gostar, eu não sei onde ele vai esconder. Vamos lá. Acho que ele colocou lá pra fora. Não vou lá, porque na cozinha não tá. Oi gente, a gente vai ou não dar o presente? A gente tá pronta, ó. Então, gente, a gente passou ali no supermercado pra comprar uma coisa que meu pai ia dar pra eles, eu acho. Que daí... E daí agora a gente tá indo lá comer lanche. Ah, gente, eu não contei o que a gente vai ganhar da Tia Raquel. A gente vai ganhar o tênis de rodinha. Meu tênis! Aqui tem meia. Pra mim... É... Para eu jogar. Essa daqui, ó, fica me corrigindo toda hora. Precisa, também tô levando meia pra depois eu colocar, porque eu tô de novo, né? Ai, eu queria... Gente, eu vou por aqui. Olha aqui meu tênis! O tênis de rodinha. E a gente tá esperando a comida. Olha o meu tênis, gente, que lindo! E eu tô bebendo água. E o que você tá bebendo, Fê? Um pouco de... Um pouco de... Um pouco de... Um pouco de... Um monte de coisa, a gente vai ficar comendo comendo. Fá, depois... Oi, gente! A gente tá comendo batata, muita batata. Primeira batata. É, batata. Oi, gente! Eu tô toda descabelada, porque já faz bastante tempo que eu acordei, mas... São meio-dia. Eu não me troquei, eu ainda não me arrumei. Eu tô aqui no banheiro. Não sei porquê, mas... Ah, lembrei porquê. Gente, a minha mãe, ela falou que ela não gosta muito de gravar ela, assim, pro YouTube. Ela grava só às vezes, então ela pediu pra eu não gravar ela abrindo. Mas, gente, esse é o presente dela. E aqui dentro tem um monte de maquiagem. Sério. Ficou muito legal. Agora eu tô indo me trocar pra... Ir na casa da minha avó pra almoçar. Gente, a gente não vai almoçar na casa da minha avó. Ah, eu não sei onde a gente vai almoçar, porque meu avô, parece que ele foi no médico, alguma coisa assim. Então a gente não vai na casa da minha avó. Olha, olha ali no espelho. Gente, nós estamos no carro, acabamos de almoçar. E eu não sei o que eu vou fazer hoje à tarde. Você sabe? Gente, dá pra fritar o ovo de tão calor que tá. Ai, vamos fritar o ovo no chão. Toda comida que a gente comeu, a gente deve tá fritando no estômago, né? Só que não. E é isso, a gente vai tá chegando aqui. Mentira, a gente tá acabando de sair do negócio. E é isso. Então, gente, eu acabei não gravando no Natal, né? Porque tinha muita gente e tal, né? E eu preferi não gravar. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. E não esqueçam de se inscrever no meu canal. Big beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.